O nosso último ponto antes de falarmos daquilo que é o nosso programa, portanto, falei aqui dessa situação de um plano estratégico de proteção da criança no território angliano, eu vou ler algumas considerações daqui a pouco, olha, vamos já dar só um golo d'água, você não sai daí, fica aí, esse é o nosso programa, o habitual de todos os domingos, dá mais um toque nos ovos. Está no ar o nosso programa Balomuca e vamos já entrar na fase, na meta final, portanto, eu avisei e eu falei aqui aos manos no princípio que nós vamos começar uma série de episódios, 175 episódios e cada um do episódio vai ter 200, eu agora vou falar bem, vai ter 260 novelas, essa é a primeira novela. Os cónsulos angolanos. Portanto, nós, fala-se muito da diplomacia angolana agora, nesses últimos anos depois da independência, ouvimos já falarem das grandes conquistas, das grandes conquistas que os nossos diplomatas conseguiram em muitos âmbitos bilaterais que a Angola teve e realmente a gente reconhece, a gente não tira mérito e não tira crédito nisso. Mas é preciso que a gente pare e diga assim que no seio dos diplomatas angolanos existe um avacalhamento total. E esse avacalhamento total que existe não é só do maltrato que se faz. Nas pessoas que vão trabalhar, mas também mentirem e roubar o próprio presidente. Mas antes de eu falar isso, de eu começar a dizer quem são as pessoas, descascar essas batatas podres, vamos ouvir o que o presidente da república diz acerca dessa situação. O presidente da república disse algo e é importante que a gente ouve o titular do poder executivo. Manos, o volume está um bocado baixo. Tentam ouvir bem o que o presidente João Lourenço diz. Portanto, esta parte que nós ouvimos do presidente da república, eu posso repetir se vocês quiserem. Foi parte do banquete, o segundo episódio. E nós, 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 quando estamos a falar, temos que falar com conhecimento de causa. Nós tivemos recentemente, no Clube Kappa, uma carta que deputados analisaram os despedimentos que estão a acontecer no consulado angolano de Lisboa, aquele consul que comprou um tapete de 70 e tal mil libras. Aquele senhor está a fazer um avacalhamento total nas pessoas que estão ao lado dele. Eu vou vos dar só uma dica dele. Ele tem cinco empregados capoverdianos. E ele tem um jardineiro. E todos esses têm salário. Mas ele paga uma empresa privada. E senhor consul, se você não está... Se eu, o que eu estou a falar aqui, manda o ministro TT. Ou manda mesmo aqui uma nota a partir da Inglaterra. Eu vou no tribunal angolano para ir sentar contigo para você me julgar, tá vendo? Se quiser, faz favor, senhor consul. Pede o meu número. Vamos te mandar para eu te falar. Cara e cara, o consul angolano que está em Portugal está ao trabalho do governo da Angola. Ele tem cinco empregadas. Ele, depois das cinco empregadas, tem um jardineiro. Mas de vez em quando ainda paga um jardineiro para ir tratar das flores dele. Essa gente não devia ter casa com flores, pá. O povo presidente da república disse, no princípio, que a diplomacia agora vai ser feita com poucas pessoas porque há pouco dinheiro. Já há dinheiro para ter casa com vários empregados e para virem lhe fazer flores. Para virem arranjar as flores, mesmo com o jardineiro que ele tem lá. O consul que está atualmente em Lisboa, ele está a fazer isso. Mas tem mais. Então, Clube Kappa, os deputados da terceira comissão de relações exterior e cooperação internacional, as comunidades angolanas no exterior, presidida pela deputada Josefina Pitra Kaique, reuniu-se com as associações dos diplomatas angolanos e dos especialistas angolanos em relações internacionais, tendo, dentre vários assuntos, tocados sobre os despedimentos. Quer dizer, você ainda não está só a despedir as pessoas. E os maus tratos. Está entendendo? Então, isso tudo que vai acontecer, uma das pessoas que está a ser violentamente maltratada, nós, assim que tivemos as fotografias, vamos explicar, é a dona Rosângela Monteiro da Silva. Essa dona Rosângela Monteiro da Silva está a ser acabada por esse consul. Está a viver uma prosseguição que essa senhora pode dormir e não acordar. São pessoas que serviram, mesmo que vocês... E aqui está. O MPLA são insensíveis. A dor deles só equivale. Vê a Joana Lina, ela atacamos porque estava a mandar boca. Ele falamos, quando a chuva vir, você prepara um plano da chuva. Depois do Rascova falecer e ela tomar... Lhe avisamos sempre. Chuva veio. Ah, não falo na veste do MPLA. Está a ver como é que os do MPLA são? Você lhes fala. Quer dizer, pessoas que serviram. Diplomatas que estavam aí para vocês. Agora a senhora está a ser avacalhada. Então, é importante que a gente fale. E queremos aproveitar aqui para mandar força a essas irmãs. Mas a dona Rosângela Monteiro da Silva está a ser avacalhada. E então, esse nosso primeiro episódio. Os diplomatas, os cónsulos angolanos... Os cónsulos angolanos têm dinheiro. Há dinheiro disponibilizado para eles fazerem as suas coisas. Eu vou vos dar só um exemplo. Esse já não tem nada a ver com esse que está em Portugal. Isso tudo eu vi aonde? Quando o Manuel... O antigo ministro das Relações Exteriores estava lá. Também lhe tiraram porque também tem dedos compridos. Gostam muito de roubar. Mas velho, já cheio de neto e família. E fica mal quem quiser ficar. Porque no mambo do Estado tem que ter um bocado de cautela. Quer dizer, a vida é só roubar. E quem falou que vocês estão a roubar é o vosso próprio líder. O presidente da República é que falou. Não me faz meter de novo para vocês ouvirem o que o presidente vos falou. Então, o que os cónsulos fazem? Eles têm pessoas no consulado do lado deles que têm um salário de 3 mil euros ou 2 mil euros. Mas eles estão em Londres, por exemplo. E têm uma deslocação até na Escócia. Ou estão em Lisboa. E têm uma deslocação até no Porto, por exemplo. E essa deslocação envolve gastos. Mas fazem essas deslocações desnecessariamente só para tirar o dinheiro do cofre. Agora eu me pergunto. Quando os fiscais de finança vão fazer as contas, apresentam isso. Essa gente falsifica recibos. Essa gente a ter cortinas, rendas, cinzeiro. Quem lê esses relatórios? Significa... Tem que ter alguém que está a ler esses relatórios e dizer assim... Peraí, 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 peraí. O consul aí em Portugal ou o outro... O que está na África do Sul é até os carros mandou a bater tudo. E os carros que ele mandou a bater... O que eu quero dizer com mandou a bater? Os carros que ele mandou para o lado. Como é que ele faz? Ele diz que esses carros já não estão bons, mas são carros novos. Então o governo manda ele desfazer daquilo. Ele próprio aqui compra. Fazem a preço pequeno, ele compra, fica para ele. Ainda vem mais novos carros para ele. Quer dizer, essa gente vem aqui só para fazer dinheiro. Está vendo? Olha, tem aqui um mano que falou. Fala do consul do Brasil, do São Paulo. Está vendo? Então, essa arrogância... Eu não tenho muita informação do consul de São Paulo, mas posso lhe dizer que isso está a falar, no geral, o que os consulos vão fazendo. Não estamos a inocentar os embaixadores ainda, mas essa novela é ligada aos consulos porque desde os meus 20 anos de estado aqui no Reino Unido, como eu estou aqui há 20 anos, sempre avacalharam, abandonaram o cidadão. Grande esgatuno. Aqui na Inglaterra houve uma situação que essa gente tinha direito a um cartão que aqui os ingleses davam para eles comprarem bebidas. Passaram a ser quitandeiro. Os nossos diplomatas... Como é que vai dar uma festa? Vamos te comprar álcool. Os maideiros da loja aqui são atentos. Tem, já estão a ver, poxa, esquiva, caixas de cerveja, mambo de cerveja. A loja fechou. Já não há para mais ninguém porque os diplomatas angolanos exageraram a comprar álcool para vender nos locais para fazer lucro. Mas tem bom salário aqui, tem bom salário lá. São traidores. Então, isso tudo está a acontecer por quê? Porque o MP lá só tem mão pesada conosco. Aí o mano Gica chega em Luanda, sova, prende o gato, põe na cadeia, vão atrás dos revus, parte a cabeça, esse é Banza Anza que vocês estão a ver ali. Tem muita gente que não conhece a trajetória do ativismo. O Banza Anza não veio no tempo dos 15 mais 2. Banza Anza, Luamba, Luatiberão, o Falcido Carbono. Esses manos lhes partiram a cabeça antes disso, lhes partiram. Houve muitas coisas desagradáveis que aconteceram. Então, o MP lá não tem uma mão. Do MP lá é como aquele pai fraco. Ralha, ralha, ralha e não consegue tomar atitude. Olha, vou tirar isso, vou tirar isso. Então, você é alguém que esteve num departamento do satélite. Se comportou mal, está aí lhe pôr em outro satélite, em outro sítio. Essa que estava aqui, dava farra, só queria comer ginguba para a cuca. Saltar de um lado para o outro, namorar para o outro lado. Você lhe põe num banco. Esse é para quê? Essa gente tem que sair. E tem que vir gente para trabalhar. Já está o mesmo a te falar que você é o despedidor. Sandinga. O mais importante é as pessoas que estão disponibilizadas e com uma capacidade íntegra de querer fazer bem para o seu país. E amanhã também o seu bom nome. Eu fui cónsulo da República de Angola no sítio X, onde quando eu cheguei só tinha oito angolanos inscritos. Hoje tem mais de mil inscritos. Tem a cédula, tem certidão. Fizemos inventos culturais e eles também não se aproveitam do nosso dinheiro de diplomata. Eles organizam as coisas e nós vamos lá. Esse não está a deixar legado. Qual é o legado do embaixador Miguel Neto aqui? Tem um embaixador que esteve aqui, que era da UNITA, o Tony Fernandes. Ele também está a falar contra as manifestações que nós fizemos à frente da embaixada. Qual é o legado dele aqui? É festa, piscina, namorar e carros caros. É o legado dele. Deixou aí um monte de ferramentas, cadeiras, mesas, tudo aí num sítio no East London. É tudo resultado de quê? Ao drabarem o presidente que está lá no palácio e eles aqui fazerem grandes fazendas. Quem é que fiscaliza essa gente? Estão a vir controlar. Olha, olha. Chefe, chefe, o Chica falou aquilo. Chefe, o fulano falou aquilo. Estão a seguir, afinal de contas, estão a seguir na direita, na esquerda, ioiota. Estão a fazer isso. Depois começam a namorar com as meninas aqui na comunidade, nas comunidades. Começam a fazer pucarias. Está vendo? E as coisas vão avançar. Então, portanto, é importante. Eu trouxe essa novela. Próxima semana a novela vai descansar. Vai voltar de novo na novela. para dizer essas desavenças que nós estamos a ter. Então, até já uma comissão de deputados, segundo aqui o artigo do Clube Kappa, que foi escrito bem recentemente, no dia 24. E depois tem mais outro artigo do dia 7 de novembro. Onde é que... Onde é que esse consulo, que está cheio de luxo, cheio de leguírdia, estamos que ir lá em Portugal lhe visitar, panguíame. Está cheio de luxo. Ele tem cinco empregados, tem mais um jardineiro, e ainda vem uma empresa lhe fazer flor. Querem flores? Cortinas de 15 mil euros. Ele sabe o que... Ele, se está aí a ver isso, ele sabe esse medo, está a falar tudo verdade. É como dizia aquele cota lá na terra da minha avó. As palavras certas tocam no sentimento profundo das pessoas e narramam o maculo. Está a ver? São assim. E a dona Rosângela Monteiro da Silva, o Clube Kappa também escreveu, e o José Gama tem fontes muito fortes, e o Clube Kappa também escreveu no dia 7, o consul-geral da Angola em Lisboa, Narcisa Espírito Santos Júnior, ordenou neste sábado, do despejo de uma diplomata... Está aqui também no Clube Kappa, Rosângela Monteiro da Silva, alegando a perca de direitos por ter recentemente terminado a sua missão como agente consular na capital portuguesa. O assunto está a gerar sentimentos de repulsa no seio do corpo diplomata angolano. Vê a cara desse arrogantezinho. Eu até não quero falar aquele nome porque me bloquearam o monsino durante muito tempo por eu falar, por eu lhe chamar, desculpa, por eu lhe chamar esse nome, está a ver? Então, essa gente vem fazer o quê? Esse indivíduo é um gatuno. Esse é um bandoleiro. Esse está a mentir o governo. O presidente João Lourenço está ao trabalho. Vamos por aqui. O que você está a falar aqui, presidente João Lourenço, o mano que está preocupado com o corpo e a trombose vai esperar para poder crer ele. Se você está a brincar com os galanduros, louco, vamos por de novo. O presidente João Lourenço vai falar. Funções de topo. Funções de topo. Que têm bons salários, boas regalias que o Estado dá e mesmo assim deixam-se corromper. A corrupção acontece devido à impunidade. Está vendo? A corrupção acontece devido à impunidade. Quem está a falar isso? Não sou eu. É o presidente João Manoel Gonçalves Lourenço que está farto. E é mais uma outra peça. Que o presidente João Lourenço está a falar para o comitê... Não, para o titular do Poder Executivo e os seus auxiliares e ministro militar. O presidente está a falar para eles. Isto foi em 2019 no ato das secas que nós tínhamos no sul da Angola. E o presidente da República estava a dizer a eles as motas que estão aqui. As motas que estão aqui essas motas vieram para as pessoas que estão a passar essa necessidade. Não veio para os dirigentes veio para o povo faz favor, não toquem. Dia seguinte, boa noite o presidente da República despediu o deputado fulano porque roubou nas motas. Estava na reunião, viu? Então, por isso é que eu estou a vos dizer que o combate à corrupção é uma falsa porque o MP não tem capacidade de travar os seus. Esse indivíduo que roubou aquelas motas que era para distribuir nas populações no sul da Angola continua aí deputado a francesinha aí na boa. Roubar também é voto. Já ele também roubou o grande gatuno. É um clube de gatunos. Não temos outro nome. Nos povo é ao contrário. Então, só pessoas cansadas da mente é que não conseguem lidar com roubo. Já estão mesmo a te falar exonerador, implacável. Avança, tira essa gente. Esse consulo que está aqui esse consulo ele é uma desgraça para a nação angolana. Ele é traidor da República Angolana. Ele é traidor da pátria, mano. Ele está à frente de uma instituição credível que está num sítio estratégico porque até Portugal e Angola têm as suas relações bilaterais vai e vem muitos assuntos tratam-se em Portugal. Esta gente participa no banquete. O banquete que está passando até pé é o banquete errado. Está a passar o banquete fraco. E esse é o bala com o mano no tema de hoje que nós estamos a discutir ainda hoje. Esse é o primeiro episódio. É o primeiro é o primeiro episódio que vai ter vários episódios. Mano, são muitos episódios que o título é os consulos angolanos. Falar como é que essa gente faz em toda a parte do mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa para quem não conhece vai vendo meus vídeos até o consulo daqui da Inglaterra nós também atacamos. Quando estão tratando os nossos irmãos angolanos do recrutamento local e se o mambo vem parar aqui nós atacamos esses indivíduos. Quem são esses indivíduos andam aqui? Os outros estão lá em Angola a perder a vida. Nós estamos aqui vamos arriscar tudo, mano. Mas não vamos deixar que mais nenhum angolano sofra aqui fora. Só porque é de um Congo só porque é de um Zeto só porque é do Zaire só porque é do Zaire só porque é de um Barza Congo quando não conseguem fazer os trabalhos dentro dos consolados começam a dizer logo nos outros são Zairenses são Zairenses estão a vir pedir documento falso. Grande fracasso, mano. Já estamos em 2020 ainda temos comportamento de bebês políticos irresponsáveis que não têm responsabilidade na cara nenhuma não fazem algo de importância para a sua nação vivem a vacalhar o cidadão da sua nação. que tipo de comportamento é esse que vocês têm? Que vocês vão governar qual é o legado que vocês vão deixar? O legado que vocês vão deixar nem vai os vossos filhos nem vão querer saber de vocês. É uma cambada de fracos. É uma tragédia que mais velhos sentam com menores de idade do seu país e fazem armadilha para os meninos caírem e depois riem-se da queda dos meninos. Isto é uma pouca vergonha. O homem angolano ele é quem? Qual é o legado de nós os homens angolanos incluído eu? Qual é o nosso legado? Esse guerrear é a guerra está a ver esse consulo? Está a guerrear contra a menina os homens grandes que estão roubando não conseguem fazer nada. Qual é o nome desse indivíduo? Deixa-me falar o nome desse sujeito. O nome dessa gente essa gente conforme diz o nosso irmão de Malanjo Cato Pequeno está onde o nome dele? Está onde o nome dele? Está aqui. Ah pá qual é o nome dele? O Narciso do Espírito Santo Júnior Granda Gatuno contra João Lourenço é isso que o presidente da república está a falar pessoas que têm boas condições que têm bom dinheiro já encontramos aqui um grande gatuno hoje no primeiro programa do Balumuca entregamos o nosso banquete também está a começar Gangue Tenequiao é? Colônio já não é patrão Gangue Tenequiao está aqui o Narciso como é o nome dele? vamos lá ver bem o nome dele o diplomata esse senhor ele é um grande gatuno e tem evidência está a vacalhar as suas irmãs está a roubar a vida dele é só cada vez mais tirado do estado então manos o nosso programa tem mesmo uma hora de programa e eu aproveito aqui para deixar uma mensagem de apreço a nossa irmã pronto nós soubemos que no Ministério das Relações Exteriores está a houver despedimentos e há o Narciso o Narciso de Espírito Santo Júnior é esse mesmo nós soubemos que está a houver uma onda de despedimentos no Ministério das Relações Exteriores e infelizmente a Rosângela Monteiro da Silva até o Clube K também fala dessa situação foi vítima ele mandou lá os seguranças dele tirarem tudo da senhora mas é sério está vendo a cama no chão tudo receber tudo está vendo quando aquele marido que se separa da Amboa e sabe que tudo é dele está vendo ele até depois de tirar tudo da Amboa telefona na Amboa diz me dá meu terreno levo a tua casa esse esse consulo fez assim e os portugueses os portugueses todos sabem disso e os portugueses todos sabem disso está entendendo e depois vem porque o bom nome do país e depois ele vai querer vir falar aí estão a falar mal do bom nome conta esse mambo não vai ser como no Rui Mangueira eu vou me defender e eu vou me defender com muita força mano com muita força mesmo não temos medo vamos mostrando o presidente João Lourenço quem é que estão cansados na República de Angola até 2022 a nossa missão é essa mostrando o presidente João Lourenço quem é que está cansado e o que os cansados estão a fazer se já que ele diz que eles vão esperar que o Valgostar nós também vamos vos mostrar quem são os cansados queremos vos tirar do poder para governar Angola melhor sem pessoas assim como esse indivíduo é um grande cansado está a roubar o país e está a trair o presidente da República portanto terminamos aqui o nosso programa de hoje como é estou bem apanhei um AVC como é caí ai está prendendo aqui ai está prendendo você não tem brincadeira abafa aí cassinha seu estes mais dias não tem ideia portanto vamos ler aqui algumas recomendações porque é importante os nossos manos estão aí a contribuir e vamos aqui o Bebuxo diz assim meu patriota nós cá na Alemanha tratamos os passaportes na embaixada nem dizem quando vamos ter andam com recibos em vez de passaporte é recibo é dinheiro o angolano é estruquido não valeu obrigado Edir Francisco volta sempre o Dom Capuchino diz assim eles não estão cansados pode cuiaia é isso é isso eles estão sempre aí arrebentados predador de notícias valeu o Mutepengola diz já não temos moacanda esquecemos os nossos ancestrais agora dá nisso eu acho que o Tempo Angola para falar isso o Mutepengola e ele está ali está ali a ver é devido também a falta de verem a sensibilidade dos outros são insensíveis aqueles que governam na República de Angola são pessoas muito brutas são pessoas que não veem o sofrimento do seu cidadão olha eu tive a ver um programa da TPA sobre as ravinas é para aquilo no ING é grave a metade da cidade está a ter ravinas e não conseguem pegar quando as pessoas não estão cansadas você pega alguém que vê um arqueólogo ou que é uma cena assim para ver o que qual é a razão da origem da ravina antes de você tapar aqueles buracos por cimento por pedra vê qual é a razão da origem da ravina aquilo tem uma explicação e depois de encontrar a explicação vão combater o assunto não conseguem hoje ravinas grandes governadores administradores carros ali parados quilômetros e quilômetros uma estrada que você é tão desinteligente e o cansaço é mesmo assim é tão desinteligente que uma estrada que você pode fazer uma viagem de 45 minutos você faz 6 dias é para manter grave não se pode continuar a levar um país assim vocês não têm capacidade temos que bazar portanto então no amaca mano no amaca então nós estamos juntos esse é o nosso o nosso programa balumuca com o Manu Chica Tetemba aqui a partir das redes sociais li algumas considerações vamos aqui o nosso irmão angola mutilada ele diz assim irmão angolanos alguém sabe do preço do cartão consular olha nem sei mano você chega no website nos websites nunca tem nunca tem todo angolano vai nos websites das embaixadas fiscalizar o que eles têm nos websites nada nada e quem lhes fala fica chateado vamos avançar aqui o Albertino Nunda diz assim o Nunda diz assim 45 anos sem fazer velhos dentes fora precisam de respeitar a juventude ninguém é insubstituível claro ninguém mesmo é insubstituível eles já estão há muito tempo aí ah o José Guimarães Ferrão Carinho muitos chineses roubaram também olha tá aqui mais outro roubaram e roubaram os chineses roubaram com esses mesmo dirigentes angolanos esses traidores da pátria roubaram eu José Guimarães Garinho roubaram sim roubaram muita gente aí de dedos compridos o nosso país é para Tamale como ficou o caso do satélite que desapareceu a pessoa que trouxe os trilhos do satélite lhe perdoaram agora é o governador do IS foi perdoado é assim o presidente também reclama que tem boas condições e estão a roubar e essas pessoas estão sempre a ser colocadas então nós também aproveitamos aqui esse balumuca mandar uma mensagem ao seu presidente quando roubam quando falham eles também já tem muito dinheiro eles deixam desempregado tem um mano que me mandou não Gica não fala isso eles tem família xe contra as churudas grandes negócios eles mandiam fazer negócio com ele próprio eles tem eles que vão lá gerir os negócios dele pá então xe da confusão na cabeça mano a confusão que esses indivíduos tem na cabeça que estão a trazer vê só saiu da Angola foi em Portugal terra guia o consul está a fazer confusão em todo sítio desde que ele chegou em Portugal é sempre por problema já é tapete de 75 mil dólares é talheres de não sei quantas mil dólares mas senhor quer o que? tem tanta vaidade poxa até minhas biquíni devem ser como a mais barata que a dele comenta assim não tem que se expor essa gente mano nós temos que se expor não se preocupe e diz ai não mas pelo teu nível qual nível? nunca nunca teremos níveis altos se nós não podemos defender coisas básicas está entendendo? você quer falar de lâmpada você quer falar de prédios arranha seu e você não consegue dar uma cubata com água e luz no teu povo epa este texto é grave gostam muito do seu trabalho e tem muita gente que é repetição do pensamento e da atitude desses empelar tantos leguirdes epa tanta vaidade isto realmente é triste mas é o balumuca o nosso programa portanto manos e manos obrigado muito obrigado mas muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui aproveitem passem na página do youtube do manos rica tetemba porque as vezes fica mais fácil verem o programa a partir do youtube porque aqui no facebook infelizmente nós somos do tocado um grande abraço ao grande Luiz Luiz epa muito obrigado pelas ferramentas estamos juntos família portanto esse foi o nosso programa de hoje e a roubar ninguém tem nível nada mano esses aí na hora de roubar não tem qual nível esses roubam de todo o dinheiro esse o José esse na hora de roubar nem tem pena do próprio povo ai defendemos Angola nos mostram sinais que querem resolver a corrupção tirem a patente desses generais tirem apresentam tiramos a patente do fulano nossa patente da nosso uniforme você já não é general quando sair está proibido falar o nome dele de general tem que ser as coisas tem que tem que ter tem que ter ordem como diz o Roberto Roberto da Almeida boa de boca hierarquia hierarquia no fundo não faz hierarquia de gatunos uma cambada de gatunos está a ver aqui com corrupção pisca a esquerda pisca a direita nós não estamos a ver senhor presidente está avisado e essa é a nossa parte que já começou esse é o volume 1 o consulo essa novela os consulos mano avisa as pessoas nas comunidades mano gica está a passar as novelas consulos próxima semana vamos estar aqui no volume 2 e o episódio número 2 vamos mesmo cumprir tudo mas vamos destapar todas as cobras desses indivíduos se a nossa vida estiver em risco também já passamos muito risco agora ficar aqui para amanhã envelhecer viver até 70 80 anos e sem para lamentar estamos juntos fiquem bem família esse é o balumunca